Hoje o entrevistado do Café com Política é o doutor Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado. Bom dia, doutor. Bom dia. Primeiro, queria perguntar, o senhor tomou posse em 2019, nesses quase quatro anos, qual que é o balanço que o senhor faz da gestão da pasta, do governo Zema? E uma outra pergunta, o senhor vai continuar nessa próxima gestão? Bem, eu diria que eu sou procurador de estado de carreira, estou há 24 anos na instituição, essa oportunidade que foi conferida pelo governador Zema, o vice-governador Paulo Branche, de atuar na gestão da casa, para mim é uma realização pessoal, além de profissional. A carreira que eu abracei, a gente quando faz o concurso público, a gente faz, primeiro, muito jovem, mas na expectativa de contribuir para uma sociedade melhor e o meu propósito naquele momento, ainda jovem, entrando para um novo desafio, era imbuído desse ideal. E a oportunidade de estar na gestão da casa, já com uma vivência anterior, de realmente efetivar algumas ideias, algumas práticas administrativas em prol do propósito maior e da missão da advocacia geral, que é o assessoramento jurídico, que é a atuação no contencioso, quando as questões são levadas ao poder judiciário. E eu diria, Letícia, que a evolução que a gente tem buscado implementar na instituição é a da cultura da desjudicialização. Essa palavra que significa solução das controvérsias, prestigiando consensualidade, além de conciliar na governança, sempre que possível, do poder executivo. Na verdade, o judiciário é importante, é um poder do Estado e que dirime de maneira definitiva os conflitos sociais, mas é relevante que o poder executivo, no conjunto das políticas públicas que empreende a favor da sociedade, nas diversas áreas, eu destacaria saúde, educação, segurança, é fundamental que se tenha possibilidade de diálogo quando há alguma controvérsia, uma falha administrativa, um questionamento do cidadão, que haja um espaço, antes de se submeter aquela questão ao poder judiciário, que possa ser dialogada. Então, eu diria que um dado relevantíssimo que se institucionalizou logo no início da gestão do governador Zema e com autorização dele, nos solicitou um diagnóstico da instituição e nós submetemos, que era a atualização da nossa lei orgânica. É aquela que sistematiza a atuação da instituição e nós demos ênfase a condições de funcionamento da nossa Câmara de Prevenção e de Resolução Administrativa de Conflitos, que é uma unidade da advocacia geral que permite que o cidadão, que é aquele que se relaciona com o Estado ou na via contratual, ou o próprio servidor público, possa, quando há um questionamento, uma controvérsia instaurada, acionar para que a solução seja realmente fornecida pela própria advocacia pública. E a advocacia pública, nesse contexto, atua naturalmente, respeitando o ordenamento jurídico, transacionando quando lhe é possível. O ato de mérito é sempre do gestor público, mas a nossa atuação é de mediar, de aproximar as partes, de encontrar uma segurança jurídica, que é o desejo de todos. E quais que são os próximos desafios que o senhor avalia? A gente sabe que tem alguns temas que já estão ou podem ser judicializados. Tem a questão do rodoanel, do pagamento do piso dos professores, adesão ao regime de recuperação fiscal. Como que a GE atua e pretende atuar nesses casos? Perfeito. Eu até responderia anteriormente à última questão que você me formulou. Isso já é um fato público e notório. O governador já divulgou à imprensa que tem a intenção de manter o seu secretariado. Entre eles, inclui a advocacia geral, recebi o convite, e permanecerei por mais um período. Tenho tido também uma colaboração e uma empatia dos meus pares, para que a gente possa fazer esse trabalho. E eu acredito muito no trabalho coletivo de atuação conjunta. Eu entendo que uma andourinha só não faz verão. É importante esse trabalho sempre do grupo de colegas. E a gente tem tido aqui, dentro da advocacia geral, essa harmonia e essa sinergia de trabalho. Os desafios são grandes. A demanda, eu sempre digo, da sociedade é infinita. E muitas vezes o Estado, ainda que tenha que cumprir, e terá sempre que cumprir, principalmente os direitos fundamentais das pessoas, previsto na Constituição Federal, na legislação, na Constituição do Estado de Minas Gerais, mas muitas vezes a capacidade orçamentária e financeira é insuficiente. Então, o nosso trabalho de advogados públicos é de nos comprometermos com o gestor e de apoiar as políticas públicas que estejam sendo apresentadas, que já foram validadas pelo voto popular, e que têm que viabilizar essas entregas dos direitos fundamentais. E nós colaboramos nessa perspectiva com o assessoramento jurídico. Então, esses temas que você menciona, que envolvem o rodoanel, que envolvem a eventual regularidade fiscal, por intermédio da previsão legislativa federal do regime de recuperação fiscal, nós, pela advocacia geral, buscamos trazer, quando demandados pelos nossos gestores, as condições sob o olhar da segurança jurídica. Sobre o rodoanel, é importante destacar, e eu vejo isso também como um amadurecimento das instituições, sob essa perspectiva pendular. Nós tínhamos, num passado recente, uma postura mais voltada à litigiosidade. Tem hoje prevalecido, não só na advocacia pública de Minas Gerais, no conjunto das advocacias públicas, inclusive da União, mas das instituições de justiça, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado, uma percepção da importância de soluções dialógicas, onde se instaura sempre uma mesa que se permita a participação de todos envolvidos com aquele tema e que possam construir. Se formos ilhas, o distanciamento é sempre grande e o aspecto, eventualmente, ideológico, momentâneo, se sobrepõe a uma perspectiva de uma solução técnica e juridicamente madura. Então, o rodoanel é um exemplo vivo disso, que estamos numa etapa em que se fará agora a apresentação do licenciamento ambiental pela empresa que foi vencedora do leilão, como também do traçado, do itinerário. É sabido a dificuldade de um movimento desse, principalmente de regiões já adensadas. Então, a busca será exatamente convergências. O secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais esteve há poucos dias na Assembleia Legislativa e já trazia essa perspectiva. Isso se criou muito em virtude da postura que o Tribunal de Contas do Estado ofereceu numa representação apresentada ao Tribunal pelos municípios de Contagem e de Betim, onde o conselheiro Cláudio Terrão, na ocasião, até de uma maneira inovadora, permitiu que as partes sentassem, criou um ambiente de conciliação e resultado dessas audiências permitiram dois caminhos importantes. O primeiro de o Estado incrementar o que já vinha realizando, não são só os dois municípios de Contagem e Betim, eles certamente serão impactados, mas há um conjunto de outros municípios da região metropolitana que se fará uma mesa de diálogo exatamente proporcionando que cada um dos municípios, cada um dos cidadãos que venham a ser atingidos por esse empreendimento possam colaborar, possam contribuir e aperfeiçoar o processo. Porque, ao fim e ao cabo, não há dúvida alguma que todos os gestores públicos, toda a sociedade mineira deseja uma situação de mobilidade mais segura, com mais conforto e que se evite o que, infelizmente, todos os dias está nas páginas dos jornais dos acidentes e muitos deles levando à morte de pessoas ainda no nosso anel rodoviário. O senhor falou assim, então a intenção é evitar, judiciar esses casos, né? Você acha que o mesmo vai acontecer com o caso da mineração na Serra do Curral que vem sendo bastante questionada? Sem dúvida. É também um desafio grande. O equilíbrio que isso, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, existem e Belo Horizonte não é diferente entre a sustentabilidade e o exercício da atividade econômica. Não há como negar que ambos são fundamentais para um desenvolvimento sadio, respeitando não só as atuais, mas as futuras gerações. Nós estamos a falar a um professor do direito constitucional, o professor José Afonso da Silva, que já trazia importância dos direitos de quarta geração, entre eles, aqueles decorrentes das questões ambientais do direito ao meio ambiente sadio, o que eu ponderaria é essa importância de termos hoje, por uma atuação do Tribunal de Justiça, também nessa percepção da importância da consensualidade da mediação, instaurou-se no ambiente do Tribunal, que é o Centro Judicial de Conciliação, o SEJUSC, a possibilidade de todos os interessados sentarem à mesa e encontrarem um caminho de solução para o equilíbrio de uma atividade que, eventualmente, poderá ter ou não continuidade. O que o Tribunal, então, buscou construir um cronograma de trabalho que desaguará como resultado de um estudo técnico, que é chamado dossiê de tombamento, para que o Instituto próprio, que tem essa competência administrativa e legal, de examinar o mérito da extensão ou não do tombamento e das eventuais restrições e condicionantes que sejam colocadas. Nós, juridicamente, naturalmente, que defendemos sempre a sustentabilidade e uma atuação da atividade econômica, que é fundamental, porque gera riqueza, gera empregos, isso é essencial ao desenvolvimento e ao protagonismo das empresas e das pessoas, mas, ao mesmo tempo, respeitando a percepção de que um meio ambiente sagia é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, jogamos os olhos como cidadão também, ao mesmo tempo que somos servidores do Estado na área da advocacia pública, a outros Estados, a outros países em que, em alguns deles, isso já ocorreu em certa medida e que encontraram os caminhos próprios para equilibrar, vamos dizer assim, o desenvolvimento sustentável com a necessidade de permanência de atividade econômica, muitas vezes em locais também onde já se tem ali a preservação. A gente sabe que um dos focos da GE é o combate à corrupção. Nesses últimos quatro anos, quais ações que têm sido feitas? Quanto que o Estado já conseguiu reaver desse dinheiro? Para onde que tem sido destinado? Perfeito. É uma pergunta muito importante. Me permite trazer um esclarecimento que, naquela previsão inicial que eu mencionei, da nova lei orgânica da instituição, nós também tivemos a oportunidade de levar ao conhecimento do governador a importância e foi uma cobrança feita por ele desde a primeira hora de atuação com probidade e combate à corrupção. Então, foi incorporada a lei orgânica da GE já em 2019, a criação de uma unidade nossa que é vinculada à Procuradoria de Demandas Estratégicas, que tem um núcleo que trabalha pela probidade administrativa e combatendo a corrupção. Essa atuação é uma atuação que tem que ser, ao mesmo tempo que efetiva, sinérgica pela advocacia pública, tem que ter transversalidade. Então, nós atuamos de maneira interinstitucional com outras estruturas, no caso específico, as estruturas internas do Poder Executivo, ouvidoria geral, que recepciona da sociedade denúncias. Um dos principais focos da GE é o combate à corrupção, que a advocacia geral tem feito para proibir esse desvio de dinheiro. Quando que já conseguiu reaver desse dinheiro? E aqui, para onde que tem sido investido? Para onde que tem ido? Perfeito. Agradeço muito a oportunidade da pergunta, mas, como eu disse no início, a percepção do governador, desde a primeira hora, foi orientar a atuação da advocacia pública pela probidade administrativa e o combate à corrupção. Então, desde 2019, quando foi encaminhado a atualização da lei orgânica da advocacia geral, incorporamos a estrutura da advocacia geral na nossa unidade de demandas estratégicas, um núcleo de análise da improbidade, e chamamos pelo nome positivo, que é a manutenção da probidade administrativa e o combate à corrupção. Esse núcleo, ele necessariamente atua de maneira cinética com outras instituições, porque esse trabalho, ele pressupõe também a atuação transversal, interinstitucional. Então, nós atuamos internamente com as unidades de controle interno e de escuta da sociedade, ouvidoria geral do Estado e a controladoria geral do Estado, respeitando as atribuições legais de cada um desses órgãos, e nos relacionamos com o Ministério Público, que é o titular das ações penais, a quem compete, eventualmente, investigar e ajuizar essas ações, aí sim, para imposição de penas de restrições de liberdade. Na atuação na corrupção, nós tivemos já êxito recente, dentro dessa atuação colaborativa do conjunto dos órgãos públicos, com a realização em Minas Gerais de três acordos de leniência, de empresas que atuaram tanto em contratos vinculados a projetos da CEMIG, quanto na execução das obras da cidade administrativa. Isso permitiu ao Estado, naturalmente, que são acordos que resgatam recursos ao erário, ao longo de um tempo, que permitem, ao mesmo tempo que a empresa retome suas atividades dentro da legalidade, e esses valores hoje montam algo aproximado de R$ 380 milhões. Eles não entram de imediato no caixa, mas há um escalonamento no tempo, que permite que esses ingressos ocorram oportunamente, e esses valores são direcionados para políticas públicas, e serão, naturalmente, endereçados para aquelas que os gestores, à luz da orientação do governador, entenderem onde há necessidade de aplicação. Saúde, educação, segurança, assistência social, e resgata-se, assim, a aplicação do dinheiro que é público para uma aplicação correta, sem desvios e sem corrupção. Isso nos parece, ao mesmo tempo, ser uma atuação impositiva, hoje, da legislação, essa nova legislação que autoriza essa situação de se fazer acordos exatamente para a alavancagem das investigações e apuração pelo Ministério Público da ocorrência de crimes e atuação na sua esfera de atribuição, mas, ao mesmo tempo, eu diria pedagogicamente, porque o mercado sinaliza que a atuação será forte, será corajosa, determinada, para coibir de maneira definitiva, cortando pela raiz a origem de novos ilícitos e de novos atos de corrupção. E tem novos acordos que estão sendo negociados? Esse conjunto de acordos, na verdade, é uma atuação pioneira em Minas Gerais, do conjunto dos Estados da Federação. Talvez estejamos na vanguarda. A União é quem saiu na frente, até porque as operações que ocorreram lá e que envolviam bens da União ou recursos da União ocorreram anteriormente, o dado é que há, sim, hoje, uma sistematização de atuação. Além dessa interlocução com os acordos de leniência, de não persecução cível ou criminal, há um grupo de trabalho que já funciona há alguns anos no Estado de Minas Gerais, que é o CIRA, que é um comitê interinstitucional de recuperação de créditos, também sob a vertente e o olhar da probidade administrativa e do combate à corrupção, que recupera créditos para o poder público estadual, que é uma atuação institucional da Advocacia Geral, da Secretaria de Fazenda, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público nas suas coordenações especializadas. Esse é um movimento que eu digo assim, ele veio e tem sido amadurecido e não tem volta. Nós permaneceremos no ambiente da advocacia pública, sobretudo, com um olhar e com uma determinação muito grande, porque é o que nos justifica a remuneração pelo contribuinte, é destinar o recurso público para uma aplicação sempre em prol da sociedade. Em relação ao pagamento de precatórios, atualmente, qual que é a dívida? De quanto que essa gestão herdou, da gestão passada, e quanto que já conseguiu quitar? Perfeito. Nós temos tido, naturalmente, um trabalho conjunto, mas, sobretudo, de fluxos financeiros. O Estado de Minas Gerais, como é sabido e notório, está numa situação de dificuldades financeiras há algum tempo. Essa calamidade fiscal ou financeira, ela comete o Estado, mas há um juízo na gestão da Secretaria de Fazenda, pelo secretário Gustavo Barbosa, de encontrar soluções de fluxos financeiros que eliminem passivos e que busquem uma solução ao longo do tempo para que o Estado tenha também fôlego para poder realizar os investimentos. Foi uma herança que ela perpassa diversos governos e, certamente, isso se acumulou no tempo. Então, tínhamos aqui algo em torno de 4,8 bilhões de passivos em relação aos precatórios, que são esses títulos decorrentes das decisões judiciais transitadas em julgados e o jurisdicionado que levou sua pretensão em juízo, ele tem o direito àquele crédito. Esses pagamentos, eles respeitam filas que são constitucionalmente previstas, pagamentos que seguem em regra a cronologia da apresentação, mas há situações de pessoas que têm, dentro dessa cronologia, também constitucionalmente previsto, um direito de recebimento antes dos demais, por razões ou de idade, ou de questões de saúde, por exemplo, e em Minas Gerais o Estado vem buscando dar atenção a esse compromisso com a sociedade, com o jurisdicionado e há algum tempo vem reduzindo, desde 19 para cá tem sido uma política do secretário de fazenda em sinergia com a advocacia geral e com o Tribunal de Justiça de ir liquidando com mais rapidez esse passivo. então houve uma redução expressiva e eu fazendo aqui da memória a lembrança do último exercício reduzimos de um bilhão e meio essa dívida então hoje há um estoque de três bilhões e pouco de reais mas tem havido de 19 até agora o exercício 2022 uma linha uma curva descendente dessa dívida com uma perspectiva de que possamos cumprir uma imposição constitucional que hoje é colocada pelo CNJ ao conjunto dos Estados brasileiros de ter até o final do exercício de 2027 liquidado esse passivo Minas Gerais de acordo com a política que o Tribunal de Justiça vem apresentando de homologação dos planos de pagamentos precatórios tem uma tendência de que isso ocorra até antes dessa data final constitucionalmente estabelecida e além do pagamento ordinário na ordem cronológica dos precatórios Minas Gerais pelo Tribunal de Justiça tem os editais de acordos diretos que são leilões em que se fixa um deságio de descontos pelo valor de face do precatório aquele titulado precatório que entenda de receber antecipadamente ele apresenta ao poder judiciário o seu desconto ao precatório e ele é liquidado também numa fila preferencial que é do edital e aqueles que são credenciados são aprovados a regularidade da sua documentação é aferida pelo Tribunal de Justiça e a Advocacia Geral contribui com a Secretaria de Fazenda na operacionalização da liquidação desses pagamentos que tem tido muito êxito ao longo do tempo aqui em Minas Gerais A AGE também tem atuado no possível acordo das negociações de repartuação da tragédia de Mariana recentemente o Estado até encerrou essas negociações qual foi o motivo de tanto impasse esse acordo pode ser esse ano ou vai ficar para o próximo ano? É um desafio grande nós estamos no caso de Mariana diferente de Brumadinho de um período de tempo que já transcorreu grande de sete anos e temos ali um conjunto de atores numa proporção maior são três empresas nove instituições de justiça dois Estados a União mas já havia previsto no próprio termo de acordo realizado no passado nós tivemos um termo de acordo de governança foi realizado entre as empresas e os Estados depois um termo que foi decorrente da ação apresentada pelo Ministério Público Federal chamado de TETAC e ele já apresentava janelas de aperfeiçoamento de melhorias e a partir dessa oportunidade voltamos pela experiência que tivemos de êxito em certa medida na solução dada ao caso Brumadinho retomamos um diálogo primeiro com as instituições que Brumadinho gerou pelo menos no âmbito do Estado de Minas Gerais relação de confiança relação de certeza que uma solução em acordo ela dá ao atingido um resultado mais efetivo de reparação não apenas socioambiental mas sobretudo socioeconômica e Mariana iniciamos essa discussão as empresas se envolveram com isso foi instaurado a pedido do juiz federal uma mediação pelo Conselho Nacional de Justiça o CNJ que ocorreu durante um ano como eram diversas questões técnicas envolvendo esse conjunto grande de atores é natural que até que haja um consenso das equipes envolve meio ambiente envolve assistência social saúde é uma situação de maior complexidade mas que evoluiu bastante nesse período naturalmente que quando se havia uma perspectiva de conclusão e de bom endereçamento da solução nós tivemos um impacto natural do período eleitoral e o término do mandato do presidente Luiz Fux que foi o grande maestro naturalmente que nomeando o conselheiro Luiz Fernando Bandeira do CNJ para conduzir o processo de mediação mas o ministro Fux ele era o maestro desse movimento e o mandato dele do Supremo Tribunal Federal se exauriu e como ainda não havia uma maturidade do ponto de vista de texto de acordo e do acerto financeiro dessa repactuação o estado de Minas Gerais como também o estado do Espírito Santo o Ministério Público Federal que é o protagonista vamos dizer porque é a ação decorrente do movimento do Ministério Público da Justiça Federal que permite toda essa interlocução entendemos de suspender mas as negociações elas tiveram apenas uma paralisação momentânea logo na sequência já houve um movimento que partiu das empresas na interlocução com o Ministério Público Federal envolveu na sequência o conjunto de atores o tema foi reaberto estamos evoluindo discutindo já temos um texto mais maduro da parte da advocacia pública tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo quanto na União há uma preocupação de apresentarmos o texto o quanto antes e naturalmente ficará a cargo dos gestores que tem o juízo de mérito sobre a oportunidade e conveniência da assinatura de fazê-lo naturalmente que não é uma decisão do advogado geral da estrutura da advocacia geral do Estado mas estamos nos desincumbindo numa atuação e eu sempre reitero muito importante em Minas Gerais que se institucionalizou e sistematizou a atuação nessas duas tragédias temos o comitê pró-Brumadinho e o comitê pró-Rio Doce esse comitê é coordenado pela equipe da Secretaria de Planejamento atualmente o secretário é de Junto Luiz Otávio de Planejamento que tem coordenado e feito um belíssimo trabalho de modo que posso dizer é desejo da advocacia pública do Estado de Minas Gerais que esse acordo seja o quanto antes endereçado porque a nossa primeira preocupação é que as ações efetivas dele decorrentes de reparação sejam reiniciadas dentro de um aspecto de governança mais simplificado com a estrutura de uma aproximação entre os comprometentes entre as empresas e ao longo do tempo um processo de transição da Fundação Renova que foi a instituição criada no passado para fazer a governança dessa reparação no que se refere a Mariana e nós certamente caminharemos para uma perspectiva de governança mais ágil mais expedita num contexto similar ao que ocorre no acordo de Brumadinho que já está em execução Eu queria perguntar exatamente isso sobre se vai ser mais ou menos dos mesmos moldes que foi Brumadinho e muito tem se falado do valor tem se especulado sobre esse valor existe um valor que o senhor acredita que seria justo? Na verdade será similar mas não idêntico pelas especificidades de cada uma das situações em Brumadinho tivemos lamentavelmente um quadro mais grave do ponto de vista de perda de vidas humanas não que em Mariana não tenha ocorrido também infelizmente ocorreu mas a tragédia ambiental de Mariana é muito mais complexa porque perpassa dois estados e todo aquele conjunto de resíduos desagou no oceano então a perspectiva eu diria que em Mariana é de reconstrução mas de também considerar talvez dois movimentos de entregas importantes de políticas públicas a universalização do saneamento básico até hoje na perspectiva do novo marco legal e a recuperação da mobilidade para arrequecimento da atividade econômica nos territórios atingidos sob valores esse foi um dos temas que também ainda não se tinha alcançado uma definitividade nos debates no ambiente do CNJ mas há hoje uma convergência uma perspectiva de que serão aportados recursos que ainda pela advocacia pública nós não temos uma segurança ainda do número mas certamente um número que representará na repactuação um aporte de recursos que permita todas essas intervenções não só de recuperação mas também de protagonismo aos atingidos que talvez seja pelas instituições ministérios públicos e defensorias públicas uma das pautas mais relevantes permitindo aquelas pessoas atingidas e que ainda não tiveram a condição de se restabelecerem economicamente poder fazê-lo dentro de um prazo então uma transferência de renda será fundamental de ser incrementada em moldes muito mais efetivos sem intermediários diretamente para que elas possam à luz de projetos que o Estado possa contribuir ou que elas próprias que é o ideal a partir de assessoramento de assistências técnicas possam oportunizar o retorno do seu modo de viver No acordo de Mariana pode-se esperar um valor maior do que foi feito em Brumadinho e como que o senhor avalia o acordo de Brumadinho se foi justo se foi feito nas melhores condições Em termos de expectativa Letícia de valores acredito que sim pela dimensão do dano ambiental que ocorreu em Mariana que é bem superior ao ocorrido em Brumadinho então a expectativa é de que tenhamos ali sim um valor monetário financeiro mais significativo certamente alguma coisa da ordem do dobro que foi pactuado em Brumadinho Em relação ao acordo Brumadinho eu tenho para mim que é um case será sempre objeto de estudos não só dos profissionais do direito mas da academia em geral porque estamos a tratar de questões ambientais e essa é uma disciplina que perpassa outras áreas do conhecimento mas acredito no acordo Brumadinho eu acho que ele traz alguns resultados importantes para a sociedade primeiro essa percepção da cultura do diálogo da consensualidade da interação entre um conjunto amplo de instituições de justiça uma atuação cinérgica do setor público tivemos musculatura para ter uma interlocução com a empresa nós estamos a tratar da maior empresa de mineração do mundo nesse caso Brumadinho e houve a partir dessa atuação coesa do setor público uma atuação também cuidadosa da empresa que desde o primeiro momento sobretudo em relação a transferência de renda para a subsistência dos atingidos alcançou um público praticamente todo o município de Brumadinho que depois isso foi sendo naturalmente adequado a realidade próxima do conjunto dos atingidos é natural que toda obra humana seja falível mas acredito que todos que atuaram e que contribuíram para o texto e não só o texto mas a confecção e a percepção de uma governança simplificada com a presença dos comprometentes da empresa e do poder judiciário que eventualmente é chamado a intervir quando há uma dificuldade de evolução nas tratativas tem ocorrido é natural que gostaríamos que muitas das entregas fossem mais séries mais rápidas mas há também uma construção técnica que tem que ser feita dos projetos houve talvez o maior orçamento participativo que se tem a notícia no Brasil que foi a participação do conjunto dos municípios da bacia do Paralpeba que tiveram oportunidade de endereçar projetos de eleger e ouvir a sua população de quais intervenções deveriam ser feitas de reparação no município ou elegeu-se a determinado município a recuperação a construção de praças públicas em outro de escolas de unidades de saúde e isso ocorreu na prática e estamos agora a evoluir entre os comprometentes e o poder judiciário com a contribuição da empresa nesse movimento de execução do acordo é um desafio? é mas acredito que chegaremos a bom termo E para a gente encerrar o senhor falou que o governador já convidou o senhor para poder continuar o que pode se esperar qual vai ser o foco da GEL nesses próximos anos? Eu diria que o meu desejo que me faz ter motivação e dar mais uma contribuição nesse período sou de carreira voltarei ao meu posto com muito orgulho para desempenhar minhas atribuições mas enquanto estiver colaborando na gestão da instituição é fortalecer a cultura da consensualidade do diálogo desjudicializar o que pudermos desjudicializar para termos uma vida onde o que todos buscamos que é a felicidade e a felicidade é quando a gente está em paz nas nossas relações jurídicas onde não estou dizendo que vivemos num mundo cor de rosa mas onde as controvérsias possam ser solucionadas a partir de um consenso dentro da legalidade não necessariamente a todo momento acionando o poder judiciário que deve atuar a meu juízo como um poder que estabeleça os precedentes de qualidade que são os precedentes judiciais a partir de um caso que se aplica a um conjunto de outras situações idênticas ele possa ser considerado respeitado gerando a segurança jurídica para a gente ter padronização uniformidade além desse movimento o outro que estamos instaurando na advocacia geral é de buscar adaptar a nossa instituição a tecnologia da informação no estado da arte é necessário hoje que a gente use essa ferramenta para beneficiar os nossos próprios colaboradores e além disso a própria sociedade aí é que eu focalizo uma vertente importante de atuação da advocacia pública que é a recuperação do crédito tributário e não tributário é ali a partir dessa arrecadação que se permite viabilizar políticas públicas então o nosso trabalho na advocacia pública tem sido o de preocuparmos com uma tecnologia da informação que permita instalar futuramente inteligência artificial uma otimização de trabalho mais adequada a nossa força de trabalho eu falo aqui do nosso capital humano e envolver com a tecnologia também soluções mais cinéticas com o poder judiciário uma leitura concomitante dos precedentes nos quais nos permita soluções mais eficientes tivemos recentemente isso construído com o poder judiciário que é execução fiscal de modo que conseguimos retirar do poder judiciário um imenso volume de processos e levarmos isso a protesto judicial não justifica deixarmos no judiciário uma execução fiscal que caminha sem uma resolutividade e o percentual de resolutividade no ambiente do protesto judicial no cartório extrajudicial chega hoje a casa de 60% então isso também pedagogicamente é favorável a atração de investimentos a uma segurança jurídica que vai gerando um círculo vicioso então esse desafio é que me motivou e toda a minha equipe a continuarmos por mais um período e podemos trazer para a nossa instituição mas sobretudo para os nossos contribuintes que nos permitem estar aqui atuar de maneira mais efetiva para que os direitos fundamentais para que uma sociedade mais justa livre e fraterna seja efetivamente uma realidade e não só um terço da constituição o horizonte é o do mandato do governador naturalmente que é um cargo de confiança essa confiança se mantém e é um juízo próprio do governador enquanto ele entender que estamos numa relação de construção de colaboração e de confiança estarei à disposição muito obrigada que agradeço entrevistado com a Fé com Política hoje foi o advogado geral do estado muito obrigada doutor eu quem agradeço Letícia aos telespectadores e ouvintes a oportunidade e sempre lembrando a importância da imprensa dessa interlocução pela transparência o que fazemos no setor público tem que ser a luz do sol muito obrigado pela oportunidade a gente a gente não é a gente